Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí, vocês gostando do vídeo, dá aquele likezinho né, o joinha, vocês podendo compartilhar com seus grupos de zap, no facebook, instagram, eu agradeço muito, e vocês se interessando e gostando do canal, dá aquela moral, se inscreva no canal aí, para poder ajudar, não esqueça de assinar lá o sininho e notificações que é muito importante, venho mostrar para vocês aí, a reta escavadeira com o motor pronto, funcionando, tinindo, é a 3C que bateu o motor, e uma coisa inusitada que aconteceu aqui, ela quando fez o motor, antes, um ano atrás, o que que houve? O motor foi, estava acendendo a luz do óleo, do óleo de motor, aí acharam que seria biela né, alguma fuga, que tinha uma folguinha no eixo principal do motor, e o que que ocasionou isso? Essa luz estava acendendo, era uma trava, que tem dentro da bomba de óleo de motor, tá, dá uma dica para vocês aí, quando vocês forem fazer esse motor MWM Internacional, essa série aí né, 2007, até 2012, essa série aí, tá, aí eu falando para vocês, a luz, daqui é da 3C, reta escavadeira JCB 3C, o que que aconteceu? A luz estava acendendo no painel, luz do óleo de motor fraquinha, aí quando acelerava, ela voltava ao normal, deixava um pouco na lenta, acendia, aí poderia ser mau contato, tem uma válvula que fica de retenção na bomba de óleo de motor, que faz circular, ela estava travada, uma válvulazinha nela, tem uma ou duas válvulas tem nela, ela passava pouco óleo de motor, isso aí ocasionou o problema desse motor trancar, o próprio mecânico, quando ele montou o motor, foi na segunda-feira, ele montou esse motor, e acendeu a luz, ele, opa, tem algum problema, aí ele foi, tirou a bomba de óleo de motor, e abriu ela, abriu para ver como que está por dentro, tem duas ou três válvulas, estava travada, travada, isso aí atrapalhava o óleo subir para o cabeçote, aí, por isso que ocasionou pouca lubrificação no motor, entendeu? Aí dá uma dica para vocês, quando forem fazer esse tipo de motor, olha o número de série dele, olha o número de série dele, o modelo dele correto, entendeu? É o internacional, é MWM internacional, valeu galera? Aí, o problema ocasionou nisso, aí tiveram que abrir agora, montaram, deu problema, abriram, viram que estava ruim, trocou, o motor voltou a funcionar normalmente, a luz de óleo de motor parou de acender, está funcionando o tinino, tá? Aí eu mostrando para vocês aí, vou dar uma lavada nela, que está bem suja, sujeira aqui na frente, olha, sujeira, muita sujeira, aquela veia de obra, né, quebrada, e não tem nem a carenagem, as carenagens estão lá no chão, vocês podem ver ali, olha, acabamento, carenagem dela, está tudo ali no chão, foi mexido nos pistões, eu não estava aqui, infelizmente, tá? Aí a máquina está bem suja, eu vou fazer a limpeza dela, os pistões estavam vazando, vou mostrar para vocês aqui como está cheio de óleo, olha. Valeu galera? Um abraço aí, daqui a pouco eu volto, dando continuação aí, a essa lavagem aí, da Retro, valeu? Daqui a pouco eu estou de volta. Fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí, mostrando para vocês, né, a Retro aqui, desculpe da claridade, eu estou aqui no lugar aberto aqui, no lavar jato da empresa, mostrando para vocês aqui, eu preparei um produto, foi limpa baú, muito conhecido aí para limpeza desengraxante, né, e óleo diesel e um pouquinho de sabão, sujeira bem, bem agarrada mesmo, entendeu? Mostrando para você, está saindo legal, deixando agir, se tiver sol, melhor ainda, você mistura com óleo diesel ele, ou aplica na pistola, ou passa com um pano, ou uma esponja, mas para você passar com esponja, dica, não deixa ele pegar diretamente na mão não, porque senão ele deixa a mão irritada, você usa uma luva, aquela luva de PVC, né, é boa, aquela de silicone, essas coisas, para você poder aplicar ele, eu apliquei aqui no tanque, está saindo sujeira, sendo tudo, aí eu vou aplicar o jato forte, eu apliquei aonde que estava muito sujo aqui, muito sujo, aí eu tenho que dar uma moral, né, para tirar, para preparar ela, onde tem graxa velha, retirando tudinho ali, aqui também ó, vai ser retirado aqui também, aqui também tem graxa velha, eu retirei o tapete, embaixo está um pouco ferrujado, depois eu vou passar a lixa aqui, eu vou aplicar uma tinta, só para proteger, isso aqui, eu vou vir aqui com o chefe aqui, para eu poder cortar aqui ó, e botar um bacalhau aqui, para não deixar aumentar mais esse, esse podre, valeu galera, aí daqui a pouquinho eu volto aí, com ela finalizada aí, a lavagem, da reta escavadeira, 3C, porque o problema dela, era um negócio do motor, igual eu falei para vocês, e eu vou deixar também, na descrição do vídeo, o nome da empresa, de mecânica aqui, onde que eu moro aqui, entendeu, indicando eles como profissionais, que fizeram esse motor, valeu galera, daqui a pouquinho eu volto aí, com continuação ao vídeo, um abraço, fala aí galera, voltando aí, finalizando o vídeo, deu trabalho hein, quase o dia todo, para lavar a máquina, mas ó, limpinho, isso aí é água escorrendo, quando se ficar, quando se secar, vai ficar limpinho, tá, deu trabalho para limpar aqui, onde que tem uns, aqui os pinos com graxa, né, pode ver que aqui ó, aqui só é ferro só, suja a mão não, entendeu, tem graxa não, eu limpei bastante, retirei a sujeira toda, estou preparando essa máquina aqui, para poder levar ela, para trocar com a máquina, que está lá trabalhando, lá no quinto do, do Ingá, lá em Cosmos né, lá está tendo o condomínio da eólica, eu vou, estou preparando essa aqui para trocar, tem uma retro lá, vou trazer ela para manutenção, e essa daqui vai, vai ficar no lugar daquela que está, aí estamos preparando ela, fazendo uns detalhezinhos, vamos trocar pneus, o motor está, está zero bala, os filtros zero também, entendeu, óleo de, óleo de caixa, novo, tudo pronto, para o trabalho praticamente, só falta montar as carenagens, da frente lá, o capu né, aqui também ó, limpei, está sem graxa nenhuma, que é ferrugem, está sem graxa nenhuma, aqui também, não é graxa, é tinta, sem graxa nenhuma, valeu galera, depois só falta lubrificar ela, e montar capu, as duas laterais, o acabamento da frente ali, castelinho da frente, e colocar o tapete no local também, eu agradeço a vocês aí, que estão sempre curtindo os vídeos aí, daí só falta lavar para colocar no lugar, eu agradeço a vocês aí, que vocês sempre curtem os meus vídeos, sempre estão aí comentando, entendeu, nem sempre, os meus vídeos, agrada todo mundo, eu peço desculpas, entendeu, mas, poxa, eu tento fazer o melhor possível, eu não penso em dinheiro não, eu penso em ajudar o próximo, por quê? tem muita gente que tem dúvidas, tipo, eu quero lavar minha máquina, mas vou lavar só com sabão em pó, como que eu vou lavar a máquina, tipo assim, vou pegar um balde de 5 litros, botar, botar uns, 2 litros de óleo diesel, vou botar, uns, 100 gramas, de sabão em pó, e boto, se tiver um pouquinho de limpa baú, você mistura, se você tiver um pulverizador, você pulveriza, a tinta não vai comer, tá, a tinta não vai ficar gasta, aí, é com vocês, entendeu, eu lavo, eu estou acostumado a lavar sempre, com, um pouco de óleo diesel, é, água, e sabão em pó, tá, para, para, não, não corroer muito a tinta, e máquina, e máquina é o seguinte, a pintura da máquina, ela não fica sempre brilhante, ela chega, zero, brilhante, mas depois ela vai ficar, fosca, entendeu, mas não vai ficar ruim, valeu galera, vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, podendo curtir lá, tá, forte abraço aí, do seu amigo, Carlos Maggioli, e aí, Tchau, tchau.